Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Quarta-feira de manhã, eu já tô aqui prontinha esperando meu filho chegar da escola pra gente, ó, bater perna. Minha vida tá desse modelo agora, gente. Segunda-feira é o dia da Luana, quarta-feira é o dia do Pedro e do Lucas, final de semana é o dia da Camila. Essa é a vida de mãe, principalmente quando é mãe como eu assim, que tem três filhos e um neto, tudo com idades diferentes. Gente, cada um quer fazer coisas diferentes e a gente tem que se virar nos 30 pra atender todo mundo. Mas conforme eu comentei num dos três vídeos de ontem, eu recebi uma caixinha de presentes do Brasil e se vocês queriam ver que me contassem, um monte de gente falou que queria ver. Então tô eu aqui pra mostrar pra vocês o que eu recebi da Andréa Lopes. Beijo, meu amor! Bom, a Andréa me mandou duas goiabadas, ela me mandou essa aqui, dessa marca que eu achei muito fofa, olha, tudo muito bem arrumadinho, com caixinha e tudo. É uma goiabada cascão que eu adoro. Goiabada, doce de leite, doce de abóbora. Gente, já falei que eu sou formiguinha, né? Essa aqui é da marca Doces de Cristi e pesa, quanto que pesa? 500 gramas. Gente, muito fofo! Andréa, eu vou fazer um vídeo de cacau na cozinha ou comigo na cozinha especial, só pra mostrar o que eu costumo fazer com essas goiabadas, tá? Não vou contar agora não, porque não pode, mas vocês vão ver e vocês vão gostar. As formiguinhas de plantão aí, assim como eu, vão gostar. Só que não se esqueça, tem que, ó, vigiar. Dá pra comer de tudo, mas sem exagerar, tá? Aí ela mandou esse potão aqui também, ó. Essa aqui é da marca Zélia, de Ponte Nova. As goiabadas mais famosas de Minas vêm de Ponte Nova, segundo a Andréa, e eu não sabia de nada disso, né? Porque a pessoa é muito lerda, mas muito, muito, muito bom. Agora eu tô com estoque de goiabada, porque o namorado da Camila também tinha trazido. E aí ela me mandou pra eu provar esse perfume aqui, que segundo a Andréa, é uma espécie de dupe, duelle, da Lolita Lempica, tá? E eu fiquei impressionada, gente. Quando eu burrifei na minha mão, que eu senti o cheiro, eu falei, caraca, mas é igualzinho. Corri no meu quarto, peguei o Lolita Lempica, espirrei na minha outra mão e passei o resto do dia vigiando. E não é que é muito parecido mesmo? Na minha humilde opinião de ignorante em perfumes que sou, que eu não entendo patavina de perfume, eu só sei que eu gosto muito de andar cheirosa. A diferença que eu particularmente vi é que a duração desse aqui, ele durou por volta de 5 horas na minha pele. E aí ele foi sumindo, sumindo, sumindo. Eu também notei que conforme o tempo passava, o cheiro ia ficando um pouquinho mais adocicado, tipo um caramelo, sabe? Um açúcar queimado. E o Lolita Lempica, ele é mais exótico, assim. Ele tem uma pegada mais amarga. Eu não sei te explicar. Eu até assisti o vídeo do Johnny Tonnery. Quem não conhece, o Johnny Tonnery tem um canal aqui, fala praticamente só de perfume. Vou deixar o link dele aqui pra quem gosta de perfume, tá? Ele sim, saca muito de perfume. E eu concordo com tudo que o Johnny falou lá sobre esse perfume. A diferença é que ele sabe se expressar, porque ele entende e eu não. Eu fico só no eu acho, eu acho, eu acho, tá? Eu amei a embalagem. Ela meio que parece, imita, né? Um cupcake. O nome do perfume é Cupcake Me. Bem sugestivo, né? Lá, água de fiori Cupcake Me. É Cupcake Me. Mas, olha, até a caixinha, gente. Normalmente eu não dou bola pra caixinha. Mas essa aqui eu fiquei até com dó de estragar. Nem abri por cima, abri por baixo. Porque a intenção é manter a caixinha. Vamos ver se eu consigo, porque eu tenho um toque. É caixa, qualquer embalagem. Pode ser embalagem linda. Eu jogo fora. Não aguento guardar a embalagem. Mas, olha, vou até usar aqui agora. Já que agora eu tenho uma espécie de perfume L de Lolita, que eu não preciso ter dó de usar, porque não tá descontinuado. Pelo menos eu acho que não. A água de fiori tá de parabéns. Eu não sei se era essa a intenção, né? Fazer um dupe. Mas eu diria que ele é 80% parecido com o L de Lolita. A princípio, quando eu burrifei, pra mim era idêntico. Mas aí as horas foram passando e eu fui notando as diferenças. Mas você que é sempre curiosa pra provar o L de Lolita, que eu sempre mostro aqui e não tem acesso a ele, até porque ele foi descontinuado. Eu te indico que prove esse aqui. Desculpe. Porque se você gostar desse aqui, pode comprar o L de Lolita de olhos fechados se você tiver oportunidade. Porque ainda é mais gostoso. Esse aqui eu diria que é 80%, 85% parecido. E corre e vai ver a resenha do Johnny. Porque o Johnny saca tudo de perfume, tá? Amei o perfume. E pra terminar, ela me mandou a minha querida e desejada máscara matizadora da Inoar Absolute Speed Blonde. Eu, desde que provei esse produto, numa provinha que eu ganhei lá no evento História de Sucesso em Londres, eu me apaixonei. Lembrando que no dia que eu usei e me apaixonei, eu usei shampoo e máscara, tá? Então agora eu tenho a máscara. Mas já estão trazendo um kit completo pra mim do Brasil também. A Núbia pediu pra irmã dela. A irmã dela tá vindo e vai trazer. Obrigada, Nú. E obrigada, irmã da Nú. Gente, eu tô apaixonada por isso aqui, de tudo que eu já provei. Eu contei pra vocês que eu nunca provei nada melhor. Achei que a embalagem, dona Inoar, olha, gente, a embalagem vai até em cima, mas o produto tá aqui, ó. Oi, Inoar. Dá mais um... Deixa de pondurar. A gente coloca um pouquinho mais de produto aqui dentro, porque isso aqui é bom demais, gente. Mas, lembrando que eu tenho mais outras louras em casa. A Camila é loura e a Camila, pelo jeito, não sabe usar isso aqui. A Camila, a Luana tá ficando loura também. Devagarinho, devagarinho, ela tá ficando loura também. Enfim. Andréia, muito obrigada, meu amor. É muito gostoso sentir esse carinho, independente do material, porque o material a gente tem dinheiro. A gente vai lá e compra. Mas é muito gostoso, gente. Você parar pra pensar, é isso que eu penso, sabe? Quando eu abri a caixa, que eu fui ver o que tinha dentro, que eu li a carta, eu me emocionei, chorei muito, mas eu choro de emoção, tá, gente? De alegria. Porque é uma coisa que eu também não tava acostumada nessa vida. Na minha vida inteira eu dei, 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 e quase nunca recebi nada, nem gratidão em troca. E hoje aqui no YouTube, a gente vê, a gente sentia esse carinho, a gente vê isso aqui, ó. A pessoa tirou tempo da vida dela pensando em mim, uma carta de duas folhas direcionada a mim. Uma pessoa que ela nunca viu, que ela nunca abraçou, que ela nem sabe se quando conhecer pessoalmente vai gostar mesmo. Eu espero que sim, né, porque é claro que eu também, todas as pessoas que eu gosto muito no YouTube até hoje, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e a grande maioria eu gostei e vi que são pessoas que eu quero levar pra minha vida inteira. Algumas não, porque isso também faz parte, né? Nem tudo que reluz é ouro. Mas, é, este carinho, tudo que tá escrito aqui, não tem preço. E tudo que tá escrito aqui, e reparando, tudo que eu ganhei aqui, de material, só me leva a crer que eu tô muito realizada aqui no YouTube. Muita gente pergunta se eu tô feliz com o desenvolvimento do canal. Gente, meu canal, ele já ultrapassou as minhas expectativas do início. Há muito tempo. Eu me lembro que, mais ou menos, a altura dos 500 inscritos no meu canal, eu falei que se ele parasse de crescer ali, eu já tava satisfeita, porque eu nunca imaginei que nem chegaria aos 500 inscritos, e hoje a gente já passou aí dos 70 mil. E isso, pra mim, é muito gostoso. Talvez seja por isso que eu consigo gozar tanto, que eu consigo ser tão feliz com o meu canal, independente de qualquer coisa, porque eu sou tão relaxada, eu tô aqui porque eu gosto. Tem gente que fala assim, nossa senhora, mas é muito vídeo, eu fico perdida. Gente, é muito vídeo porque eu gravo pra quem tá aqui, porque gosta de mim, então eu não tenho regra. Se três dias, quatro dias na semana eu não conseguir gravar, vai ficar três, quatro dias na semana sem vídeo. Se um dia eu conseguir gravar quatro vídeos com temas diferentes, vai ter quatro vídeos com temas diferentes, porque eu sei que a grande maioria das pessoas que estão inscritas aqui, elas estão inscritas por vídeos, por temas diferentes. Então é por isso que eu também tento variar, e é por isso que eu gosto tanto também do nome do canal, Tudo Junto Misturado. É por isso que eu consigo gravar de tudo um pouco, e sem que eu sofra aquela cobrança. Muita gente cobra dicas caseiras, eu evito ao máximo possível passar dica caseira aqui, porque não vou passar dica que eu não uso, eu sei que eu poderia pesquisar e trazer três, quatro vídeos de dica toda semana aqui pra vocês, não vou fazer porque eu não tô aqui pra enganar ninguém, meu canal é um canal muito real, tudo que eu mostro pra vocês, tudo que eu ensino pra vocês, são coisas que eu pelo menos provei algumas vezes, achei que deu bom resultado e eu venho e divido com vocês, tá? Mas enfim, para de chorumela, o vídeo não é pra fazer bate-papo, eu hoje vou sair com meu filho, tô vestidinha aqui, se vocês quiserem me conta aqui, que antes de eu sair eu faço o vídeo e mostro como que é o look que eu tô vestida, de onde e como, quanto, tá bom? Me contem aí, porque eu adoro dividir tudo que vocês me pedem pra dividir com vocês. E aguardem aí, que se Deus quiser, já já a gente faz um comigo na cozinha, eu vou tentar mostrar como que eu faço aquela pasta de ontem, tá bom? Um beijo da Cacau, tive que parar pra respirar, porque a pessoa que fala. Um beijo da Cacau, mais uma vez, Andréia Lopes, muito obrigada pelo carinho, que Deus te retribui, que eu seja capaz de ser sempre essa pessoa que você diz aqui na carta, admirar tanto, tá bom? Não vejo a hora de chegar no Brasil, em Belo Horizonte, pra conseguir abraçar pelo menos algumas de vocês, que eu acredito que a gente vai ter sim a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. E eu espero muito nunca decepcionar vocês em nenhum aspecto. Lembrando sempre que eu sou um ser humano normal, como todos os outros, complicado e perfeitinho, mas também tenho muitos defeitos, tá? O bom é que eu confesso que eu acho que as minhas qualidades superam todos os meus defeitos, e é isso que é importante. Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!